A Graça e a Paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos. Quem vos fala é o Diácono Alan Gomes, nesta sexta-feira, dia 20 de janeiro de 2023, por volta das 18 horas. Nós estamos aqui mais uma vez para estar orando ao Senhor, buscando a face do Eterno. A convida a você para estar orando conosco, contar a Deus o seu problema. O que é que você está necessitando da parte de Deus? É uma cura? É uma transformação? Uma libertação? É uma porta aberta? Aleluia! Creia que Deus tem poder para fazer o milagre acontecer em tua vida. Então, neste exato momento, eu convido a você para orar conosco. Vamos estar orando, vamos pedir a Deus, porque Ele tem poder para nos dar vitória. Amém? Então, eu convido a você para estar orando neste exato momento. Deus, Pai, Deus querido, Deus amado, Deus soberano, Deus de misericórdia. Pai amado, Pai querido, Senhor, eu venho, meu Pai, nesta hora de oração, orar, pedindo, meu Deus, mais uma vez, as tuas bênçãos, as tuas bênçãos, as tuas bênçãos, as tuas bênçãos. Pai amado, Senhor, nesta sexta-feira, dia 20, meu Deus, de janeiro de 2023. Pai, visita, ó meu Deus, agora cada um dos meus queridos ouvintes, irmãos, inscritos e não inscritos do nosso canal. Pai, vai concedendo uma vitória, vai concedendo um milagre, vai concedendo uma bênção. Aquilo, meu Deus, que cada um, meu Pai, está necessitando. Ô Pai, o Senhor vem estar entregando neste exato momento. Pai, se é uma cura, entrega agora a saúde. Entrega a cura agora, Senhor. Entrega, meu Deus, a cura física, a cura emocional, a cura espiritual. Se há, meu Deus, ó Pai, uma porta aberta, há, meu Deus, que essa pessoa necessita, abre esta porta agora. Ô, meu Deus, se é uma providência, ô, meu Deus, em seu lar, ô, meu Deus, traga essa providência. Tu és o Deus da provisão, prover agora dentro desta casa. Deus, Pai, Deus querido, Deus de maravilha, faz maravilhas, ó Pai, no meio desta família, faz maravilhas dentro desta casa. Pai amado, Pai querido, eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Meu Deus, eu sei que a Tua misericórdia está estendida a nosso favor. Então, meu Deus, pela Sua infinita bondade e misericórdia, concede o desejo, meu Deus, do coração desta pessoa, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Deus, abençoa esta vida, abençoa esta casa, abençoa esta família, Senhor. Aleluia, louvado, engrandecido és o nome do Senhor. Meu Deus, Senhor, a libertação liberta, transforma. Ah, meu Deus, essa mãe que ora pelo Seu filho, essa mãe que ora pela Sua filha. Meu Deus, essa mulher que ora, meu Deus, pelo Seu esposo, ou é o esposo que ora pela Sua esposa. Atende as orações, ó Pai, que estão sendo feitas neste exato momento. Não sei qual a hora, qual é o dia que esta pessoa ouvirá esta oração. Mas, ó Pai, aqueles que ouvir e crer no poder que há na oração, e crer mais ainda no poder que há, em Teu nome, ó Jesus Cristo, venha receber a vitória, venha receber o milagre. Todos aqueles que orarem comigo, todos aqueles que clamarem ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, recebe a vitória, recebe o milagre, porque Deus lhe é poderoso para ouvir as nossas orações. Aleluia! E mais poderoso ainda para fazer concretizar a vitória em nossa vida. Então, em nome de Jesus Cristo, recebe a Tua vitória, recebe o Teu milagre, nesta hora, em nome de Jesus. Amém, meus amados e queridos irmãos. Aleluia! Você que orou conosco, aleluia! Pode tomar posse da vitória, do milagre da parte do Senhor. Deus é tremendo, Deus, Ele é fiel. Pode ter a certeza, se você tem sido fiel a Ele, Ele também será fiel contigo e te dará uma benção, uma vitória. Desde já, meus amados irmãos, convido a você para se inscrever em nosso canal, ative o sininho de notificação, para ficar por dentro das orações aqui do nosso canal. Aleluia! Também deixa o seu like, muito importante para nós, para nós saber se vocês estão gostando dos nossos vídeos, dos conteúdos aqui do nosso canal. Glória a Deus! Deixa também seu pedido de oração. Você que quer que nós intercedemos por uma causa, coloque aqui nos comentários, e nós estaremos te ajudando em oração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus abençoa a todos que orou conosco, que ficou até aqui este exato momento, que Deus possa te abençoar e te conceder aquilo que você necessita. Então, desde já, agradeço a você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E até terça-feira, nesse mesmo horário, às 18 horas, nós estaremos aqui orando, intercedendo a Deus ao seu favor. Deus abençoa a todos, em nome de Jesus. Deus abençoa a todos, em nome de Jesus. Deus abençoa a todos, em nome de Jesus. Amém! O que é isso?